Música Um pajarito era meu amiguito Era joelhinho e volou Pra quem não sabe, eu não nasci aqui no Brasil Eu nasci em outro país, que se chama Uruguai Eu sou do lado Uruguai Então, eu queria saber se algum de vocês sabe alguma palavra Buenos dias Buenos dias Muchas gracias Gracias, muito bom Mais alguém? Júbia Júbia, muito bem Muito bem Olá 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 Que padre Olá, que tal? E será Juanito, Lucas e Arturo, Pablo e Isabel, quem será?